Em 2021, os abraços ainda foram à distância. As reuniões tiveram um delay silencioso. A hora do almoço, do café, teve saudade. Mas apesar de todas as incertezas, teve conquistas. Desafios Histórias para serem contadas Trilhamos novos caminhos Novas parcerias Novos negócios Novas descobertas Acreditamos que nossos objetivos e metas São possíveis, mesmo de longe Com o comprometimento de oferecer sempre o melhor Para nossos clientes, parceiros e colaboradores Abrimos mão de alguns sonhos E ganhamos outros Trocamos o olho no olho pelo olho na tela Mas unificamos o que há de melhor em humanização A tecnologia para continuar protegendo nossos clientes Equilibramos o profissional com o pessoal Tivemos esperança Acreditamos que voltaríamos E estamos voltando Aos poucos Com segurança Com saúde Em 2021 Em 2021 Crescemos Compartilhamos Nos emocionamos Agradecemos Fizemos tudo isso junto com você Agora, lado a lado Vamos criar novas oportunidades Reforçando os nossos valores Porque há um ponto que nos liga O ponto de encontro Onde se juntam as melhores soluções do mercado Aquelas que escolhemos criteriosamente Para se adaptar às necessidades dos nossos clientes Na verdade, ligamos vários pontos E construímos um ponto de vista diferente Mais pessoal Mais sólido Mais próximo Vamos tornar todas as coisas possíveis E estaremos juntos em um abraço Em 2022 Proteger o seu mundo É a nossa ambição E estaremos juntos em um abraço